Pouquinha, ontem eu contei na live A galera não confiou Tá ligado? Explica pra nós Como é que foi Aquela parada de você conversando Com o Messi em espanhol Você conversando Com o Messi em espanhol Como que foi? Não pá Esqueça Eu tirei a foto com ele Na hora que eu tirei a foto dele Eu mantive de lado o camarote Porque do lado dele Várias músicas brasileiras tocando Aí tipo Tinha um balde de Coca-Cola lá Eu já peguei a Coca-Cola Já tô parado aqui, não tô fazendo nada Vou oferecer uma Coca pro Messi Peguei uma Coca pra mim abrir, bebi Já ofereci uma pra ele Mas não ofereci falando Só peguei a Coca e joguei pra frente dele Ele balançou a cabeça assim Como aqui não quer Eu porra De porra Não quer Coca Aí depois Falei com ele lá Aí como é o nome daquele cara lá Que tava do lado dele Raquimi Ele é embaixador da Pepsi Ferrati Você ofereceu Coca pro cara Que é embaixador da Pepsi Aí é foda É Pepsi Mas o que? Aí daqui a pouco Eu só me lembro Eu acho que foi Ele falou alguma coisa pro Neymar assim Eu acho que ele falou Eu não sei se ele falou Eu só sei que o Neymar falou Ele é de São Paulo Mas acho que ele perguntou Da onde eu era E o Neymar falou assim Ele é de São Paulo Aí daqui a pouco Ele começou a falar tudo rápido E eu bebei na minha Coca Eu não consegui entender nada Aí eu perguntei Ele fala o que? O cara é espanhol e inglês Mas parece que ele tava falando Era labiês E eu yeah, yeah, yeah E toma, bebei no Coca Daqui a pouco eu disse Eu vou no banheiro Eu não voltei mais Fui falar pro Dinho Que eu tirei a foto com o Neymar E o Messi Me encontrou no banheiro E tava ele com a roupa do PSG Que ele tinha comprado logo cedo Com a Lapa Pega aí, boca A camisa Com um bagulho gigantesco Gigantesco, mano Gigantesco mesmo De... Aquele rima, sabe? De loja, rapaziada? Que apita tudo na loja Ele tava com o bagulho aqui, filho Que não tirou Não tirou Não tirou Não tirou Foi a mulher da loja que não tirou, né? Carai, tu meteu o golpe Na loja do PSG, boca Ele é mentiro Ah, ô, Rachi, a loja, viado Ele é mentiro 10 segurança na porta 10 segurança no banheiro Ele falou assim Ó aqui, ó Tá aqui sua camisa Dentro da sacola Bicho pila A camisa era do Neymar Lá, minha aqui O Neymar comprou Que tava no quarto gamer dele Dentro do bagulho do PSG Eu falei pro rato Que era dele, viado Porque é filantro, viado Nem fodendo Porra